Um pedido urgente para socorrer os que mais sofrem na África. Nos camarões, muitos contam com a sua ajuda. Lá, muitas escolas estão fechadas já há quatro anos por conta dos ataques dos terroristas, que recrutam crianças para serem soldados e assassinam tantas outras. Em meio a esse sofrimento, irmãs religiosas permanecem socorrendo o maior número de pessoas possível. Elas cuidam de crianças e trabalham em postos de saúde e hospitais, arriscando suas vidas diariamente. Essas irmãs já sofreram ataques e sequestros, mas permanecem firmes. A ACN prometeu ajudar mais de 300 dessas irmãs a continuarem sua missão. Para isso, precisamos da sua doação. Acesse o site acn.org.br ou ligue para 0800-77-09927. Faça sua doação e ajude os que mais sofrem. Faça sua doação e ajude os que mais sofrem.